Música 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 Eu lhe confesso que no mundo não existe Outra mulher para ocupar o seu lugar Música Foi no dia que você foi desprezada E receber também a mesma humilhação Pode voltar que ainda estou à sua espera Não tenha medo e darei o meu perdão Siga com Deus o seu caminho de aventuras Que aqui sozinho por você não esperar Eu lhe confesso que no mundo não existe Outra mulher para ocupar o seu lugar Música